Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, vamos deixar de inflação e vamos começar o vídeo Começar a trollagem, começar a zoar a Flox Beleza, gente, já tô aqui na cal, tô aqui com a Adriana, com o Mão e com o Christian Também conhecido como Orion, então... E aí, gente, velho, vamos trollar a Flox ou não vamos? Vamos embora, mas ela é meio chorona, cara, tá dizendo que ela vai chorar se tu falar que vai tirar ela Não, não, eu vou tomar que ela não chore, né, velho Ó, mas é o seguinte, eu vou falar, começar a falar assim Flox, a gente tava conversando, tal, pessoal E aí a gente decidiu que a partir do momento que a casa for criada As pessoas que morarem na casa, ou pelo menos morarem aqui na cidade Tão dentro da DR, quem não morar, aí tá fora, entendeu? E aí vocês começam a pesar, começam a falar assim, é, 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 não sei o que Ah, daí eu falo de votação, que a gente fez votação dela Que votação que eu não participei, não sei o que E aí vai ser bem louco, demorou? Beleza, beleza Bom, galera, a gente tinha falado que a gente tava gravando Então, é, vamos, coloca ali no chat que a gente terminou de gravar Pra ela entrar no negócio Beleza, eu vou estar aqui Eu vou tentar ser o mais natural possível, mano Tipo, começar um assunto aleatório Entra aí, Flux Meu Deus do céu Olha lá, vamos fingir que estão falando de futebol lá do vídeo que tu grava Pô, aquele bagulho lá, cara, tu tem que me chamar quando eu for com o Juninho, cara, pra jogar É, vamos jogar depois E aí, Flux? E aí? Tranquilo, é que isso? Tranquilo Acabaram aí, já gravei aqui também Acabamos Acabamos, acabamos, tá gravando o Paraíso agora A gente tava conversando aqui a respeito da casa Tipo, vai ser muito louco quando a casa Quando a casa for criada, realmente Tipo, tiver todo mundo aqui, entendeu? Vai ser massa Pô, eu tô amarradão de jogar bola lá com os caras, pô Não, vai ser muito massa, velho Vai ser muito massa Só que, tipo assim Vocês não vão parar nem de casa Ah, mas produzindo vídeo, fazer umas coisas, isso que importa Não, eu tô dizendo que eles ficarem no quintal, pô Sim, eu acho assim, eu acho que vai ser massa pra caramba pra quem tiver lá Só que, mano, vai ser bad pra quem sair da DR, né, velho? Vai ser tenso, né? O nego não vai curtir muito, mas a ideia é essa, né? A casa é pra juntar todo mundo, num lugar só Exatamente, não tem como, tipo, ah, vai só dois, três, entendeu? Não tem como É, o grupo é o grupo, tamo junto É complicado Pô, eu mesmo, cara, pô, eu mesmo Eu vou ter que, pô, já conversei até com a minha namorada Eu vou largar ela aqui pra ir pra casa da DR Ela tem que entender, trabalho é trabalho Já não tem essa de namoro Óbvio, obviamente Não tem essa Tem que focar, né? Tem que ser uma coisa bem focada Sim E você, Flux, você já pensou? Já se você vai, se você não vai? Não Não vou Hoje, tá louco? Uma casa cheia de cara Vixi Pô, já é complicado Nem eu e nem a Bibi Mas a Bibi parece que ela precisa mudar pra Londrina É, os pais dela também A Bibi tem 16 anos Não, mas ela ia estudar aqui A família dela ia se mudar É Se mudar pra Londrina Se mudar pra Londrina é uma coisa Agora pra casa é outra, né? Totalmente diferente Não, mas é aquele negócio A Bibi, ela tem 16 Quando ela tiver 18 Ela pode decidir o que ela quiser Aí ela vai falar pra casa com a gente Você já é bem grandinha Você já tem decidido, não tem? Tenho, eu não vou Oxi, tá louco? A Bibi não falou com você? Não Ué Ela falou que ia conversar com você e tudo Parece que ela também vai Quando você falou pra gente Quando você falou pra gente Pô, eu conversei com a minha namorada Por causa disso Porque, tipo, tu falou, cara Vai sair da DR quem não for Eu vou Se ela tem a opção de não ir também Eu também não quero ir então Vai sair da DR quem não for Agora é obrigada a ir pra casa A ideia foi de você Não foi minha não A ideia, a ideia é essa, velho Como a Flox não vai, tipo Ela vai sair Senão também é injusto com você, pô É injusto com quem não pode ir Com quem não quer ir Mas tu não pode por quê? Mas isso já foi decidido na reunião Não foi Isso já foi decidido na reunião Não posso porque eu sou a menina Não vou ficar no meio de um monte de marmanjo Olha só, Flox A gente fez uma reunião E teve votação Eu me respeito A gente teve uma reunião Teve votação e tudo E todo mundo decidiu Que quem não fosse na casa Iria sair Ah, puta Falta de respeito de vocês Pronto Por quê? Olha só Por quê? Estão praticamente me obrigando aí Podem falar o que vocês quiserem Eu não vou não Não, te obrigando aí não, cara Olha só Olha só Falta de respeito seria comigo Para pra pensar Pô, aí eu chego Pô, já avisei tudo Só porque só você tem namorada, né? Eu não tenho Não, olha Calma Ninguém falou nada disso Ó, eu e irmão A gente divide apartamento A gente já até falou Pra proprietária Que vai entregar o apartamento A gente tá mudando de vida Fazendo um monte de coisa Porque, cara É regra Foi votado E agora vai você e falar Não quero ir Então tá bom Resende Eu quero a opção também de não querer Não, já falei Não tem essa opção, Adriano Não tem essa opção, velho Eu montei isso tudo aqui Tô certinho Tô quase terminando E eu vou ir Exatamente É até o Oreo, cara É até o Oreo Não, o problema é do Oreo O problema é de vocês tudo Eu não tô Ah, então tá Então você tá fora Por quê? Ah, tô fora Não vou Só acho isso injusto Acho isso escroto Não é injusto É injusto se eu Fizesse o Adriano Largar a namorada dele Fazer os negócios Que ele tem que fazer Pra ir pra casa E você ficar de boa A Bibi A família dela toda Ia ir pra Londrina Ah, que bom que vai Que bom Eu não sou Bibi Eu não sou Adriano Exatamente Por isso que seria injusto Eu não posso te tratar Diferente Não, vocês criam A porcaria da ideia De criar uma casa da DR Agora, quem não quer ir Quem não Ah, tem que ficar Parando o pato Ah, merda Cara, de verdade Eu acho que isso daí É muito mimimi da tua parte É coisinha com namoradinho E o caramba Mimimi? Não, pra mim também É coisa de namoradinho Não, não é namoradinho É coisa de namorada É coisa de namorada Coisinha de criança, né Ah, namorinho da criança Coisinha de criança O que vocês estão fazendo Obrigando a uma menina Ir pra uma casa Cheia de mal anjo Mas não vai ter Ah, presta atenção Você não vai ter coitado não A porcaria de namorada Não vai ter coitado não A porcaria de namorada Uma área pode ter o que for Ah, não vou Eu acho que está parecendo Mas não vou morar Porque, cara A gente está falando de boa contigo Você está brigando com a gente, cara Entendeu? Parece que ficou nervosa Vocês estão me obrigando, cara Ninguém está te obrigando Ninguém está te obrigando Pode que cada cal Eu não vou Acabou Fim de papo Tá Então tá bom Quando a gente criar cal Daí Daí depois você conversa com o pessoal Pra se despedir Pra sei lá o que De embora Só não Não vai ficar chateada aí Porque sabe que Pô, tuas séries O caramba Pô, a Miss A Miss não vai poder gravar contigo A Miss continua na Ah, mas isso é Ela vai Ah, eu duvido que ela vá Vocês botam fé ruim Ela fez a mesma coisa Ela fez a mesma coisa Já falou Ela foi a primeira Ela que conversou a Bibi aí Ela que conversou Não, aí vocês estão falando bosta Porque ela é minha melhor amiga Ela me falou Mas ela falou Ela falou pra gente A gente fez a mesma cal Que a gente fez com você A gente fez com a Bibi E a gente fez com a Miss Ah, é? Quantos minutos atrás Que eu tô falando com ela No antes agora? Mentira Mentira? Tu quer conversa? Peraí Quero ver Tá falando nada, mano É Ela acha que a gente cai Nessas conversinhas dele Acabou de mandar uma mensagem Aqui pra mim 4h20 Tá, então Pede pra ela mandar um áudio Então falando que Que ela não vai Peraí Se por acaso A Miss Se por acaso A Miss Chegar e falar Ah não Eu disse pra eles Que vou e não vou Irmão É o outro Que vai lá Simples Irmão Eu sei muito bem Que eu quero Tá ligado Eu tenho noção De que Pô, eu vou ter que Trabalhar Cara, é questão de trabalho É profissional Tá ligado Eu não queria muito Sair daqui Da onde eu moro Pô, eu quero da minha mãe Eu sei como Que é isso Entendeu Agora Sabe como é que é, né Cara Tem pessoas que Às vezes não tem Tanta prioridade assim, né Então Eu dou prioridade A minha vida Não, você dá prioridade Pro namoro A minha vida Não é o namoro Ela vai mandar o áudio Então, cara Pode avisar pra ela Eu pedi pra ela Falar o que ela acha De ir pra casa da DR Obrigada Então, pode avisar pra ela Que ela vai ralar também, cara É Aí só vai ficar a Bibi E a gente vai ter que achar Algumas outras meninas Pro grupo Só que É o que o Adriano falou Não, eu não vou Pra casa da DR Então, acho que Eu vou ficar lá sozinha Sou uma menina No meio dos caras É muito escroto Não, não vou não Já toma na sua face, né Na face dos dois Então, meu irmão Então, já manda o áudio Pra ela aí, ó Já manda o áudio Pra ela Que ela vai rodar também Exatamente Ó, estão falando aqui Que a gente tá fora Tamo fora Partiu Partiu o caso da DR Pra não ser que casa do grupo Por favor, né Então, tchau, né, Adriano Acontece Tô tranquilo Tô bebendo minha água aqui Valeu Que diabos é? Calma Tirei, Adriano Ela vai chorar Ela vai chorar agora, cara Meu Deus Meu Deus Mano Eu acho que ela tava Ela tava firme, tá ligado? Que era pra não Pra não chorar, cara Ela tava muito Puta, velho E eu tentei Tentei ir rápido aqui Falar com a Misa Que fala que vai Fala que vai Não deu tempo Ai, caralho Meu Deus do céu Mas, enfim Velho Eu acho que eu não vou falar Pra ela que é trollada Como deixar o público falar? É, ela vai ficar fora da cá Ela deve tá puta, tá ligado? Ela deve falar com a Misa Caramba Cara, quer deixar mais puta? Exclui a Misa Cal também Nossa As duas vão ficar lá Tirei Nossa Agora As duas vão ficar Uma conversando com a outra Puta que tá na casa Fiquei mais dorme hoje Não, porque eu não queria ir na casa da Debbie Blá, 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 blá Meu Deus do céu Quando ela ver o vídeo Ela vai ficar com muito puta Nossa Quando ela ver o vídeo Ela vai matar, gente Vai matar com três tiros Velho Juro, vai ser doido Enfim Galera Então é isso Vamos fazer o seguinte Vamos manter esse segredo Vamos Eu sei que não vai Eu sei que eles não vão acontecer Sempre tem gente que cagueto Acaba essa não, galera Deixa ela sofrer um pouco Mas tenta deixar o máximo de segredo possível Então vamos Porque vai ser o mais engraçado de todos Beleza? Então É isso aí Tamo junto Deixa muito like nesse vídeo Quantos likes esse vídeo merece? 100 mil likes 100 mil likes Pelo amor de Deus Rachei o bico Manda todo mundo tchau pra ela aí Manda todo mundo tchau pra ela É hora de dar Vou morrer de rir Meu Deus do céu Então galera Tenta manter o segredo Tá bom? E sério Se você é novo no canal Se inscreve Muito importante isso Beleza? Um abração aí pra todo mundo Valeu Falou E Abidei um minuto Desculpa Sabe o que ela mandou aqui pra mim? O que? Tá? Vai na deles mesmo Seu otário O meu ela nem respondeu Deve tá maluca da vida Então é isso galera Tamo junto Um abração Valeu Tchau